No passo municipal, os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica foram na Secretaria de Administração e na área de licitações. Vários documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos para a perícia. A Secretaria de Administração é responsável pelos contratos celebrados entre a Prefeitura de Goiânia e as empresas. Valderes Júnior é o atual secretário da pasta, mas ele não é alvo dessa operação. Nessa ação da Polícia Civil, são investigadas cinco licitações que teriam sido fraudadas. Ainda são apurados os crimes de peculato, organização criminosa e corrupção ativa e passiva. No total, 160 policiais civis e oito peritos criminais cumpriram 32 mandados de busca e apreensão, sendo quatro em órgãos públicos. Na Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, na Companhia de Urbanização de Goiânia, a COMURG, na Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA e na Secretaria de Administração, a CEMAD. Também foram cumpridos mandados em 13 empresas que tinham contratos com a Prefeitura e nas casas de 23 pessoas investigadas. A polícia apreendeu grande quantidade de dinheiro e armas. A justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscais de investigados, além da suspensão dos contratos com suspeitas de fraude. O prefeito de Goiânia deu uma coletiva de imprensa nesta manhã de quarta-feira, falando sobre o assunto. Como medida inicial, o gestor público pediu o afastamento de toda a diretoria da COMURG e do diretor-presidente, Alisson Borges. Ele deve dar a sua resposta à sociedade, mas como gestor público e como o majoritário da empresa, então já estou determinando, já determinei, que o conselho da empresa, de acordo com o estatuto da empresa, se reúna para que possamos tomar as devidas providências cabíveis com toda a diretoria executiva da empresa. Com relação às outras pastas, ele informou ainda que tomará providências assim que tiver acesso às investigações. E as atitudes serão tomadas de acordo com o inquérito e a determinação do inquérito chegar até nós, porque não temos ainda o conhecimento de toda a ação do inquérito. Não recebemos, já solicitamos, mas não recebemos ainda. Assim que recebermos, tomaremos a decisão em cima daquilo que foi apresentado pela Policível. Os contratos investigados somam 50 milhões de reais. O maior prejuízo está nos contratos vinculados com empresas que prometiam recapeamento asfáltico da cidade. O prefeito afirmou que as empresas que executam esses serviços já são conhecidas da prefeitura e que nunca teve ciência de que elas fraudavam as licitações. Todos os serviços prestados por essas empresas, hoje a prefeitura de Goiânia, são contratos licitatórios que fazem parte do processo de licitação de acordo da lei. Estamos cumprindo todos os processos, cumprimos todos dentro da lei de licitação. E é importante lembrar que tudo que for relacionado a essas obras, as obras permanecerão em andamento. Nenhuma obra temos que parar. Acredito que todos os processos relacionados a essas obras que você cita, que são asfaltos, drenagem urbana, as grandes obras da cidade de Goiânia, elas permanecerão continuando. E lembrando que essas empresas que foram citadas, são empresas que já prestam serviço à prefeitura há mais de duas décadas. Obrigado. Obrigado.